Oi pessoal, tudo bem com vocês? É, canal Enigma do Oriente, aqui é o Igor Silva, tudo bem? O nosso tema de hoje é, quais são as novidades nos próximos sete dias na sua vida? Vamos descobrir pessoal, o que pode acontecer na sua vida nos próximos sete dias? Mentaliza a sua vida e vamos puxar a energia para os seus próximos sete dias, o que vai, o que pode acontecer na sua vida nos próximos sete dias? Claro que não é para todo mundo, né gente? São várias energias, não tem como combinar com todo mundo, por isso a importância de você fazer uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Eu sou o Igor Silva e esse é o nosso canal Enigma do Oriente, é um prazer estar aqui com vocês novamente, tá bom? Bom, respondendo a Priscila, né, a menina lá de São Paulo, ela pediu para fazer uma brincadeira, vou fazer, ó, aceitamos currículos, né, para namoros, meninas de 18 a 40 anos, brincadeira, valeu Priscila, um abraço. Bom, gente, falando sério agora, é... fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Eu sou o Igor Silva, de Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Manda alô para os nossos amigos de Portugal, Argentina, Alemanha, França, Dinamarca, México, pessoal do México também, Estados Unidos, né, tá sempre aqui também, pessoal de São Paulo, pessoal da Bahia, pessoal do Rio de Janeiro, é uma gratidão imensa ter vocês comigo, tá bom, pessoal? E o tema de hoje é o que vai acontecer na minha vida nos próximos sete dias. Opção 1, Pai Xangô, opção 2, São Marinheiro, opção 3, Santa Catarina e opção 4, Santa Sara. Faça a sua escolha, mentaliza e vamos descobrir o que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias, tá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo e faça. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Quem quer que eu mostre o rosto, mostre o rosto nos vídeos agora, tá? Um outro cenário, é só você escrever aí, tá? Se chegar a 100 comentários, eu vou, 100 comentários, dizendo o que quer, tá, pessoal? Vamos que vamos, hein? Opção 1 do nosso querido Pai Xangô, o que vem na sua vida nos próximos sete dias? Deixa o Pai Xangô aqui e vamos lá. Opção 1 do nosso querido Pai Xangô, o que vem na sua vida nos próximos sete dias? Vamos descobrir, pessoal. Esse é o meu, é o nosso, é o seu canal Enigma do Oriente. Já deixou o seu like no canal? Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Se fez isso, muito obrigado, pessoal. Eu acredito que você fez, tá? Bom, vamos ver aqui o que vem na sua vida nos próximos sete dias. Claro que não tem como combinar com todo mundo, por isso a importância de fazer uma consulta particular, tá bom? Por isso que eu sou repetitivo e sempre falo aqui no canal essa mesma frase. Bom, opção 1, a opção do nosso querido Pai Xangô, o que vem na sua vida nos próximos sete dias? O que vem na sua vida nos próximos sete dias? Vamos ver aqui? Vamos ver aqui? O que vem na sua vida nos próximos sete dias? Deixe-me ver. Vocês estão curiosos? Eu tô curioso, pessoal. A minha opção é Santa Sara. Escolhi a opção 4. O que vem na sua vida nos próximos sete dias? Bom, pessoal, eu escolhi a opção 1, a opção de Pai Xangô. O que vem na sua vida nos próximos sete dias? Eu vejo que muitas pessoas aqui foram injustiçadas, tá? E vejo justiça nos seus próximos sete dias. Você que foi acusado de alguma situação injustamente, eu vejo que você vai ter muitas alegrias aí nos próximos sete dias. As coisas vão começar a andar. Eu vejo você conseguindo equilibrar essa situação e as pessoas vendo que você realmente não foi o culpado ou a culpada pelo tal fato que aconteceu, tá? Eu vejo aqui você mais no racional e com isso você se tornando uma pessoa mais responsável, tá? Eu vejo aqui alguma decisão que você vai ter que tomar e vejo você com uma lógica, você com mais honestidade, você realmente levando a sua vida de uma forma melhor, tá, gente? Eu vejo que tudo isso que aconteceu na sua vida tem um porquê. fez você se tornar uma pessoa melhor, tá? Eu vejo aqui que é chegado o momento de você pensar com clareza da forma que está a sua vida, tá? E vejo aqui, se você está solteiro, vai chegar um novo amor na sua vida. Se você está solteiro ou se você está solteira. Muitas pessoas gostaram de ouvir isso agora, né? Exatamente isso. Eu vejo, se você está solteira, vai chegar um grande amor, tá? Eu vejo uma pessoa, se você não está solteira, eu vejo uma pessoa se comunicando mais com você, acreditando mais no relacionamento de vocês, tá? Mas a maioria das pessoas aqui estão solteiras e vejo que vai vir um novo amor pra você. Eu vejo você também com uma energia aqui, gente, nos próximos sete dias, uma energia de estabilidade, uma energia de uma nova oportunidade, tá? Eu vejo muitos aqui, nos próximos sete dias, realizando um desejo antigo, tá? Seja qual for o desejo, você manifestando ele e ele acontecendo. Pra muitos aqui, eu vejo emprego chegando, eu vejo um amor chegando, eu vejo uma estabilidade, uma estrutura na sua vida onde você vai ter felicidade. Eu vejo uma notícia chegando pra você que você vai ficar muito feliz, tá? Eu vejo que na área do relacionamento, se você pensou numa pessoa aí, essa pessoa não perdeu o fogo nem a paixão por você e quer você de volta na vida dela, tá? E pra quem não tem ninguém, realmente confirma que vai chegar uma nova pessoa na sua vida aí. Eu vejo o reinício de relacionamentos, pra quem já teve alguém, e pra quem não teve ninguém, uma pessoa nova chegando e você se apaixonando por essa pessoa, e essa pessoa também se apaixonando por você. Um envolvimento grande no amor, tá? E é um amor verdadeiro chegando. Eu vejo aqui, pessoal, pra vocês, uma pessoa com grandes sentimentos chegando na sua vida. e vejo você com uma energia de sucesso, tá, gente? Eu vejo você atingindo seus objetivos ao lado de uma pessoa leal, uma pessoa muito, muito feliz, uma pessoa muito honesta chegando nos seus caminhos. Pra quem está com a pessoa, gente, eu vejo possibilidade de vocês terem um matrimônio mais sólido. Pra quem está conhecendo uma pessoa, essa pessoa e você podem ter realmente um relacionamento mais sério, tá, gente? Eu vejo que é uma pessoa que tem várias situações aqui, tá? Mas eu vejo essa pessoa que você está conhecendo, uma pessoa querendo se envolver muito sério com você, tá? Pra uma outras pessoas também, eu vejo que essa pessoa tem outras opções, mas essa pessoa deseja você, tá? É uma pessoa que deseja você. Uma pessoa que vem passando por várias situações desagradáveis aí, aí você chegou e você está mexendo com essa pessoa, tá? A energia aqui, gente, é muito boa pra uma energia de realizações nos próximos sete dias pra você. A grande verdade, pra você que escolheu esse montinho aqui, eu vejo que você estava à espera do amor e o amor vai chegar pra você de uma certa forma. Porque sai você pelo felicidade, sai você recebendo notícia de alguém do seu passado, que você tem apego. Pra quem quer o reconciliação com alguém, você vai receber notícia dessa pessoa. E pra quem quer o amor novo também, você vai ter... Essa pessoa que você está conhecendo, ou que você vai conhecer, está no teu caminho pra ter um amor de verdade. Pra quem não conheceu ainda, está próximo de você conhecer essa pessoa, não demora, tá? Saiu cartas bem rápidas aqui na área do novo amor também. Ou seja, a energia do número um, o Pai Xangô trazendo concretizações, tá? De relacionamentos e reconciliações, e trazendo também estabilidade financeiras. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Eu me chamo Igor Silva. Esse é o canal Enigma do Oriente. Essa é a opção dois, a opção do seu marinheiro. O que vai acontecer na sua vida em até sete dias? Traz a sua energia pra cá, tá? Mentaliza. Lembrando que é uma tiragem generalizada, não tem como acontecer pra todo mundo. Por isso, a importância de você fazer uma consulta particular. Mas é só olhar no comentário aí, gente, como tem pessoas que conseguem os objetivos que eu falo aqui. Por quê? Porque eu estou dando injeção de positividade na vida de vocês. Estou fazendo o que o meu cigano me pediu, o que meus guias me orientaram, tá bom? Opção dois, a opção do seu marinheiro, grande marinheiro, salve a sua força. Vamos ver o que vem na sua vida nos próximos sete dias. Mentaliza a sua vida. Traz essa energia gostosa pra cá. Energia gostosa é ótima, né, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver qual é a energia que o universo está trazendo pra você nos próximos sete dias. Pra quem escolheu a opção dois do seu marinheiro. Mentalizou? Vamos descobrir juntinhos aqui. O que vem na sua vida nos próximos sete dias. Pessoal do número dois, o que vem na sua vida nos próximos sete dias. Bom, pessoal do número dois, aqui pede pra você ver a voz da sua intuição, tá? Pensar com calma e com clareza, porque vem um novo amor pra você, só que você vai ter que se decidir entre o novo amor e o amor antigo, tá? Que pede pra você tomar um tipo de decisão. Mas o importante é que vai vir momentos favoráveis pra você. Você é uma pessoa que está de bem com você mesmo e você está no caminho correto pra alcançar todos os seus objetivos. Aqui fala de amor antigo e amor novo, onde você vai ter que tomar uma decisão, tá, gente? pra poder vivenciar o romance que você tanto quer. Vejo aqui que você tem um certo arrependimento por alguma situação, tá? E esse arrependimento vai ter como você consertar ele, fazendo uma dessas duas escolhas que você vai ter que fazer, tá bom? Aqui eu vejo também o seguinte, preste bem atenção no que vai ser falado pra você. Você, em até sete dias, vai receber uma notícia inesperada que vai trazer uma reviravolta na sua situação, seja ela financeira, seja ela amorosa. É uma situação que você está fazendo um planejamento. Vai melhorar, você vai ter êxito. Ou é no amor ou é no financeiro. Vai acontecer o que você quer, tá? Vejo aqui que muitas pessoas aqui desse montinho querem uma mudança, querem uma nova oportunidade. E você vai ter essa nova oportunidade. Lembrando, é no amor ou no financeiro. Aqui pede pra você o seguinte, entenda bem o que vai ser falado, tá, gente? Eu vejo você tendo um crescimento, tendo uma evolução, tendo uma prosperidade no amor e no financeiro, ok? Mas também você tem que fazer as coisas com calma, porque vão começar a acontecer coisas que levaram muito tempo pra acontecer na sua vida. As respostas vão vir agora pra você. Só que aí vai chover amigo na sua porta. Então preste atenção. A espiritualidade fala que você vai se equilibrar financeiramente no amor, vai ter muita gente com inveja e pra você tomar cuidado com as pessoas que vão se reaproximar de você, tá? O amor velho ou o amor novo, uma dessas duas opções tem um relacionamento com você de outras vidas, tá? Como é uma energia generalizada, não tem como ser tão direto, tá bom? E vejo aqui também pra você que essa pessoa vai vir te ofertando amor. Vem pessoa pra ter relacionamento sério. Essas duas pessoas vão querer ficar com você num relacionamento sério. Só que você vai ter que fazer uma escolha, tá? E a escolha que você fizer você vai viver momentos felizes no amor. Aqui fala muito de amor e de financeiro. Talvez é o que você está emanando muito pro universo, por isso veio essa resposta pra você, tá? Aqui fala pra você esquecer o passado, não ficar mais triste, não se culpar por alguma situação que houve entre vocês e o melhor pra você vai vir agora. Então, acredite no que está sendo falado pra você, tá? Que você vai viver um momento melhor. Tire todo o bloqueio do seu coração pra você superar qualquer tipo de obstáculos. Salve seu marinheiro. Nossa, muito boa aqui, hein? Opção 2, o recado foi dado, seu marinheiro. Missão dada, missão cumprida. Não combinou com a sua realidade? Se você achou que não tem nada a ver com você, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp 21997037548. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Eu me chamo Igor Silva, de Niterói para o mundo. quero mandar alô para todas as pessoas que estão deixando o comentário. Vocês são maravilhosas, vocês são maravilhosos, vocês são gostosas, vocês são gostosos, vocês são tudo de bom. Gratidão, gente, gratidão. Opção 3, a opção da Santa Catarina. Vamos ver, gente, qual o recado da espiritualidade para você o que vai acontecer na sua vida nos sete dias. nos próximos sete dias. Traz a sua energia para cá e vamos ver o que a Santa Catarina vai trazer para você. Qual é a mensagem, gente? Qual é a mensagem? Minha opção é quatro. Estou bastante animado aí. Vamos ver o que vai sair na opção número quatro, que é a minha. Vamos ver o que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias da opção número quatro. Mentaliza aí opção número quatro. Aqui é a opção número três, tá? A opção número quatro é que eu estou curioso, que é a minha ali, tá, pessoal? Aqui é a número três, a da Santa Catarina, ok? Vamos que vamos. Para quem escolheu a opção três da nossa querida Santa Catarina, o que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias? Eu vejo você com muita força, com muita coragem de tomar iniciativa para uma situação aí, tá? É uma situação no amor, é alguém que você gosta bastante, que você quer ter estabilidade com essa pessoa novamente. Aqui quem escolheu a sua opção quer uma reconciliação com o ser humaninho aí, tá? Quer uma nova oportunidade, porque você não consegue esquecer essa pessoa. E aqui eu posso te falar que você vai ter ainda bons momentos com essa pessoa, tá? Se é o que você quer, a espiritualidade fala que você vai ter. Logo essa pessoa vai estar te mandando mensagem, aonde você vai ter oportunidade de ter uma reconciliação com essa pessoa aqui, tá gente? Para você que não quer uma reconciliação com ninguém, você quer um novo amor, e aqui diz que você também vai ter essa oportunidade de vivenciar um novo amor. Um amor com instabilidade, para quem quer um novo amor, e para quem quer uma reconciliação, vai ter uma reconciliação, porque é o que você deseja. Ambas situações, vocês vão ter seus desejos realizados, tá bom? Muitas pessoas vão conseguir em sete dias, sim, que essa pessoa já comece a se reaproximar, ou você vai conhecer alguém em até sete dias. Não é ilusão, sua vida amorosa vai ter uma mensagem positiva, você vai ter um relacionamento sério, tá gente? Vai ser iniciado de novo um relacionamento sério. Volta aqui no canal, tá? O canal, e diga, Igor, bem que o seu cigano falou. Volta aqui. Muitas pessoas que estão vendo escolher essa opção, vão formar uma família, vão ter a concretização de um sonho, tá bom? Vejo melhoras, vejo você formando, você tendo uma estabilidade no amor e uma estabilidade financeira. No amor, você vai ter a chance de um novo amor, e para quem quer uma reconciliação, você vai ter a chance com uma pessoa que saiu da sua vida, uma pessoa que está fazendo você se sentir arrependida por alguma coisa, uma pessoa que você se separou, volta para o teu caminho. Eu vejo aqui a justiça sendo feita no seu caminho, você equilibrando as coisas, tá? Eu vejo aqui também você se movimentando, acreditando nos seus sentimentos, e com isso você vibrando coisas boas, e a possibilidade total de você conseguir todos os seus sonhos porque você está vibrando positivo, e quando vibra positivo é aquilo que eu já falei, notícias favoráveis vão vir sempre, tá? Você está no caminho certo para conseguir seus objetivos. Opção número 3 veio forte, hein? Parabéns também para você que escolheu a opção número 3. Parabéns, a opção da Santa Catarina. Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548 Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano, tá bom? Promoção por tempo limitado onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Eu me chamo Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Opção 4 é a opção da Santa Sara que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias. Essa é a minha opção, chegou a minha vez. Vamos ver quem está comigo? Vem comigo, vem comigo que eu nunca nem te explico. Vem, vem, vem comigo, vamos ver o que vai acontecer nas nossas vidas em até sete dias. Salve Santa Saracali, rainha do povo cigano, Op-Tchau-Ri-O. Vamos ver o que vem nas nossas vidas nos próximos sete dias. Mentaliza essa pessoa, mentaliza a sua vida, mentaliza o que você quiser para que você possa ter a resposta. Então, pessoal, aqui, o que vem na nossa vida em até sete dias. Eu vejo um começo criativo para a gente aqui, que escolheu a opção 4. Eu vejo notícias chegando, mensagens. Eu vejo uma pessoa imatura no lado emocional se comunicando com a gente. Oba! Pode ser uma pessoa mais jovem na idade ou também nos pensamentos. Essa pessoa vigia, essa pessoa quer uma renovação e está cheia de esperança de se reaproximar da gente, tá? Eu vejo uma possível possibilidade desse ser humano se declarar, tá? Essa pessoa é uma pessoa que quer saber tudo sobre você, não consegue te esquecer, mas é uma pessoa que é muito influenciável pelos outros, tá bom? Eu vejo que essa pessoa tem apego a você e essa energia de apego faz essa pessoa querer ter uma mudança de atitude em relação a você, e vejo essa pessoa se aventurando nos seus caminhos novamente e uma nova oportunidade chegando, ou seja, em até quatro dias essa pessoa pode se reaproximar, tá? De todo mundo que escolheu a opção número quatro, inclusive eu. Essa pessoa tem um tipo de arrependimento, tá? E você está fazendo falta na vida dela porque você é a pessoa que sempre traz novidade, você é a pessoa que sempre dá uma base para ela. Vejo aqui, pessoal, que as coisas vão começar a acontecer na vida de quem escolheu a sua opção número quatro aqui, tá? Eu vejo vitórias e triunfos na sua vida você recebendo notícias favoráveis. Quem está separado você vai voltar para a vida dessa pessoa, essa pessoa volta para a sua vida, tá? Vai ter um grande reviravolta. Eu vejo essa pessoa se declarando para você, eu vejo essa pessoa voltando para a sua vida querendo ficar de vez na sua vida, tá? Eu vejo essa pessoa tem muito amor por você. É uma pessoa meio lenta, vai agir com sabedoria, mas ela vai começar a trabalhar para transformar essa situação, o amor vai florescer. Eu vejo pessoas aqui que estão sem trabalho conseguindo ter trabalho, tá? Eu vejo a porta se abrindo aqui para você ter trabalho, eu vejo pessoas te ajudando a conseguir um trabalho, conseguir melhorar a sua vida financeira. Eu vejo energia de inícios aqui para quem está desempregado, para quem está separado de uma pessoa energia de início, energia de reconciliação, tá gente? E eu vejo aqui também para você, o universo pede para você acreditar em você, nos seus sentimentos, nas possibilidades, acreditar em tudo que você quer, não desistir que você está no período de movimentação aonde tudo que você desejar você vai conseguir. Salve a Santa Sara, salve o povo cigano, o povo da boa fé. consultas particulares 2199-703-7548, eu me chamo Igor Silva, eu tenho gratidão ao universo pelo dia de hoje, pelo ar que eu respiro, por tudo que acontece na minha vida, eu agradeço ao Criador Maior, agradeço ao universo, agradeço meus mentores espirituais, meus guardiões e meus antepassados, que todos os guias da minha coroa possam abrir o caminho de todos vocês, que possam levar saúde para quem precisa, que possam levar acalanto, que possam trazer prosperidade, que possam abençoar a vida de vocês, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo, somos do canal Enigma do Oriente. Enigma do Oriente.